Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê, e seja muito bem-vindo. Então, não é o canal original, né? Mas é o canal secundário, e eu vim falar pra vocês hoje o que aconteceu com o meu canal principal, tá? Não sei se vocês viram, não sei se todo mundo viu, mas começou a sair vídeos novos que não tem a ver com o crochê lá no canal principal. Não, eu não fui hackeada. Eu dei mais informações do que realmente aconteceu lá no meu Instagram, porque eu não sei se eu posso realmente falar tudo aqui no YouTube, tá? Então, quem ainda tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, que é Bruna Bels Crochê, mesmo nome do canal, tá? E lá eu deixei as informações mais completinhas, tá bom? Porque eu não sei se eu posso falar realmente tudo aqui. Então, lá tem mais informações, tá? Tá dando um clarão aqui. Lá tem mais informações do que realmente aconteceu, se você ainda tiver dúvida, tá bom? Nos meus stories, e se você tá vendo esse vídeo depois, não tem problema que eu vou deixar por um tempo nos destaques do Instagram. Então, se você não achou nos stories, vai no meu perfil, nos destaques, eu deixei lá certinho o que aconteceu, tá bom? Então, é só você passar lá que você consegue entender tudinho, tá? Eu queria fazer uma live, mas a minha internet aqui é realmente horrível. Então, eu não conseguiria realmente falar muito, e aí todo mundo ia começar a fazer perguntas, interagir. E aí, eu acabaria talvez me perdendo no que eu realmente queria falar, tá? Eu estava precisando de dinheiro, eu estava com... estou ainda com alguns problemas pessoais que não vêm ao caso, tá? Ao mesmo tempo, eu estava cansada da mesmice de gravar aulas, tá? Isso é uma coisa que me deixa realmente, assim, destaque cheio, cansada. Eu acabo não conseguindo focar no que eu realmente preciso fazer, quando alguma coisa me entendia. Não sei porquê isso acontece comigo, mas eu sou dessa forma, sempre fui assim, e fica difícil de dar continuidade quando eu realmente estou achando que não está legal, tá? Então, com tudo isso junto, eu acabei passando o canal para frente, para outra pessoa, tá? Por isso está aparecendo vídeos, outros tipos de vídeos lá no canal, tá? Aquele canal não é mais meu. O meu canal agora vai ser esse daqui, que é o meu canal secundário. Então, quem puder está se inscrevendo nele, eu agradeço muito. Os vídeos de vídeo aula vão continuar no outro canal, tá? Eles vão continuar lá, porque é o acordo que a gente fez. Mas o canal não é mais meu, então não adianta fazer perguntas, porque a pessoa não vai responder, tá? Então, assim, o meu canal agora é esse daqui. Como eu disse, os vídeos vão continuar lá para quem estiver precisando, mas eu vou estar repostando eles aqui nesse canal, tá? Então, aqui, nesse canal agora, o nome ainda está lá, mas no acordo eles vão trocar de nome, e aí eu vou poder estar colocando o meu nome principal nesse daqui, tá? Então, o nome Bruna Bels Crochê vai vir para esse canal assim que possível, tá? Se ainda não tiver. O que mais que eu preciso falar? Eu não fiz roteiro nem nada para falar aqui, eu só estou falando com vocês como se eu realmente estivesse conversando, tá? Eu só preciso lembrar de tudo que eu preciso falar para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito enrolado. Mas, basicamente, é isso. O meu canal principal agora vai ser esse. Tem todas as resenhas aqui, e eu vou estar repostando todas as videoaulas nesse canal. Também vão sair aulas inéditas, tá? Eu já tenho algumas gravadas, mas elas vão sair misturadas, não vai sair na mesma ordem que estava no outro, tá? Elas vão sair aqui todas misturadas. O que eu tiver com vontade de postar, eu vou estar postando, tá? Os vídeos velhos, de vez em quando eu vou estar postando um vídeo novo. Vão continuar muitas resenhas, tá? Eu estava, nesses últimos meses, bem afastada de gravar aulas. Eu estava, assim, realmente não estava conseguindo gravar. Então, eu estava fazendo várias resenhas. Eu tenho muitas resenhas guardadas, porque eu realmente estava, assim... Não sei se vocês perceberam, né? Mas, até no Instagram, eu dei uma enfraquecida. Não estava postando diariamente. Eu acho que a mente da gente, às vezes, cansa. E aí, a gente precisa de um novo recomeço. Para, tipo assim... É que nem quando o seu telefone está travando, e aí você reinicia ele, e ele volta a funcionar direito. É mais ou menos isso. Meu cérebro estava travando, e aí eu preciso de reiniciar, né? Recomeçar para ver se ele volta ao normal. Porque não estava. Então, eu vou recomeçar nesse canal aqui. Espero que vocês entendam, tá? Que não fiquem chateadas. Quem puder estar se inscrevendo, eu vou ficar muito feliz. Se vocês puderem estar divulgando, para todo mundo vir para esse canal, tá? Eu vou ficar muito grata, muito feliz, porque realmente eu quero começar tudo de novo, diferente, do jeito certo. Postando vídeos que me deixam feliz, tá? E aí, provavelmente vão ter mais resenhas, mais vlogs. Eu quero abranger outros nichos do crochê também. Eu comprei até bastante material. Quem me acompanha no Instagram vê. Eu fiz uma compra grande de barbante com esse dinheiro. E eu comprei bastante. Comprei linha de amigurumi. Então, eu pretendo fazer amigurumis. Até já fiz um. Adorei. Mas eu ainda tenho várias encomendas para terminar. Então, ainda vai demorar um tempinho para eu realmente começar a fazer, tá? Então, eu quero começar a fazer vídeos diferentes. Provavelmente não vou trazer vídeo aula de amigurumi, mas resenhas e vlogs mostrando para vocês como eu fiz, aonde eu encontrei a aula para estar fazendo, tá? Porque é uma coisa que realmente para gravar aula de tapete já é cansativo. Gravar aula de amigurumi é terrivelmente mais cansativo. Porque eles são muito trabalhosos de fazer. Mas eu também estou com vontade de fazer touca, principalmente agora que está chegando o inverno. Estou com algumas ideias de bolsas. E eu quero fazer coisas diferentes. Porque ficar sempre na mesmice acaba me deixando muito cansada. Então, eu quero fazer coisas diferentes, tá? Espero que vocês entendam isso. Porque é importante para mim. Eu queria ter chegado aos 100 mil, né? No canal. Mas chega num ponto que não dá. E a gente tem que entender os sinais do nosso próprio corpo e da nossa mente, né? Então, pelos sinais que eu estava interpretando, eu tinha que dar um tempo e realmente recomeçar, que é o que eu acho que eu estou fazendo aqui, tá? Espero que dê certo. Espero que com isso eu consiga retomar os vídeos, tá? Também no Instagram, porque eu também tinha dado uma boa parada lá. E aqui também. E é isso, gente. Gente, como eu disse, se você ainda ficou na dúvida do que realmente aconteceu, lá no Instagram eu dei mais detalhes, tá? E agora eu pretendo continuar. Pretendo postar vídeos quase todos os dias. Pelo que eu já estou com um mês de vídeos aqui colocados, tá? Vai começar agora no 1º de maio. Aliás, dia 2 de maio, né? Vai sair o primeiro vídeo. Dos novos. E aí eu vou estar intercalando vídeo aula, shorts, resenha, vídeo aula nova, tá? Porque eu acho que é disso que eu preciso, tá bom? Então, de novo, desculpa não ter falado antes, mas eu não falei pra ninguém. Porque se eu falasse, eu ia acabar não fazendo. E eu acho que é o que eu precisava fazer, tá? Naquele momento. Então, é isso, gente. Espero que vocês não fiquem tristes. Eu não estou triste, tá? E eu acho que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E agora vamos pra uma nova fase em que eu vou me dedicar mais. E é isso, gente. Então, agora, a partir de agora, né? Esse daqui é o canal principal. Vai ser o único canal, tá? Não vai ter outro. Bruna Bels oficial é esse daqui, tá? Que eu vou estar postando tudo que me dá vontade, tá bom? Então, já tem bastante vídeo aqui pra baixo de resenha. Vou estar começando a postar as videoaulas. E eu espero que vocês gostem, tá? E compartilha bastante com o pessoal pra me ajudar. Curte o vídeo. Compartilhe pro pessoal aí, pros grupos de crochê, pras suas amigas. Pra todo mundo ficar entendendo o que aconteceu, tá? E também pra crescer esse canal aqui também, né? Porque isso vai me deixar feliz e mais motivada a continuar, né? Porque é o que eu precisava. Modifação que eu não tava tendo com o outro, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu vim aqui explicar pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo e por quê. Espero que gostem das novas coisas que eu pretendo fazer, tá bom? Então, é isso. Beijão!